Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo, então, aqui em Fire. Hoje, dia 13 de outubro, mano, ontem foi o dia das crianças, não deu de fazer o vídeo de ontem pra falar aí pra vocês aí de quem ganhou aí a rima, né? Mas eu vou tá mostrando aqui nesse vídeo agora que eu vou escolher duas pessoas, eu já tô em mente aqui, duas pessoas que eu achei bacana. Um foi o que eu fixei o comentário, se você for filho exato, você já sabe que você já ganhou. E o outro eu vou escolher agora que me deu pra reduzir. Hoje, dia 13 de outubro, já falei, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, agora são por volta de quase 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, mais ou menos. E a gente vai entrar aqui no Free Fire, cara, porque já tá valendo aí, né, a coleta dos ursinhos de coração. Como é que você vai fazer pra coletar? Mano, eu já fiz minhas partidas aqui, por isso que eu demorei até pra gravar esse vídeo. Mas tá chegando aqui, vamos primeiro ver os banners que tem aqui, né? A recarga do Shiba Feliz, hoje é o último dia pra você pegar essa parede de um dia muito especial, tá? Você tá recarregando 500 diamantes, né? Você consegue pegar ela. Também, recarregando só onde você pode pegar a caixinha aqui, esse dia das crianças. E quem sabe que eu consegui pegar aqui o tijolinho, né, mano? Tá muito difícil. Eu não vi ainda ninguém com essas caixinhas, conseguiu pegar o tijolinho. Mas, né, tá aí. Vamos ver o que mais que tem aqui, as luzes do destino, né? Que é 80%. Também ainda não vi ninguém que pegou 80%. O máximo que eu vi que pegaram foi 74% e 78% mais 80%. Eu ainda não vi. Se você conseguir pegar 80%, comenta aqui embaixo pra galera saber que esse evento não tá tão bugado assim, né? Esse evento vai até o dia 15. Tá 15 de 10, tá aí. E vamos ver aqui o que que tem mais ainda. Aqui é o banner do colete ursinhos que hoje tá valendo, né? Colete ursinho de coração do dia 13 até o dia 18. O ursinho de goma, galera, só pra quem eu acho que ainda não conseguiu coletar tudo, que ainda tá dando. Mas quem já coletou todos os dias, eu acho que não vai dar mais de coletar o ursinho de goma. O ursinho rosa. Só agora o ursinho de coração. Juntando eles, você vai poder trocar. E é isso aqui que a gente vai falar já já. Vamos ver o que que tem mais aqui. Esse aqui, cara, é um evento da Booyah. Inclusive, eu já fui lá assistir 10 minutos, mas não ganhei nada ainda, tá? Você vai assistir os clipes, tá? 10 minutos de clipes, todo dia você assiste. Eles eram todo dia. Vai do dia 13 de hoje até o dia 17. O que que você ganha se você assistir esses clipes, mano? Inclusive, eu vou deixar o link do meu canal da Booyah aí de embaixo. Eu tenho os clipes em lá. Você vai lá e assiste 10 minutinhos de clipes. Se você assistiu, você pode ganhar aí, ó, diamante, 10 diamantes. Uma caixa de faces de cabelo. Faces, eu acho que eu não lembro qual que eu acho que é fácil desse aqui, tá? E o Ticket Booyah. Esse Ticket Booyah, você troca por prêmios dentro do aplicativo, tá? É só você clicar aí que você vai com a Play Store, se você engano, que é baixado. Baixa o aplicativo, tá? Aí depois você volta aqui no vídeozinho, clica no meu link ali e você já vai assistir os clipes. Que eu vou deixar aí pra vocês assistirem, beleza? Então, vamos ver o que tem mais. Por enquanto, é só. E vamos lá no evento aqui do Colete Zucinhos, né? Que vai de hoje, ó. Ficar no top 10. Dica pra ficar no top 10, mano. Eu fiz na clássica, não sei se está valendo CS ranqueado, Contra Squad, né? Contra Squad, Contra Squad ranqueado. Não sei se está valendo isso, tá? Eu fiz na clássica jogando em Doom. Camperei um pouquinho ali até o 15º, depois eu saí e aí consegui fazer aí todas as minhas partidas, ficando sempre no top 10, tá? Claro que eu fiz uns boiasinho aí, que é de lei, né? Afinal de contas, eu não sou tão ruim assim. Quem assiste as lives aí, né? Sabe que eu não sou tão ruim assim, né? Belezinha. Então, eu coletei aqui. Tá aqui eles, ó. Já estão todos aqui, ó. Vou coletar todos. Hoje, vamos ver quanto a gente vai conseguir pegar hoje. Ah, vamos lá. Vamos coletar aqui primeiro. Acho que é só 10, né? Se você coleta por dia, 10. São 10. Vamos coletar todos eles. Opa! Você tem que fazer 10 partidas, ficando no top 10. E aí, eu coletei. No total, então, deu 10 ou 5. Então, eu já poderia trocar aqui, né? Por isso aqui. Só que detalhe, mano, ó. Essa aqui precisa de 10, 20, 30, 40. Só coletei 10. E o evento vai até o dia 18. Hoje é dia 13. 14, 15, 16, 17, 18. Se for 10 de 10, dá pra coletar ainda mais 50. Vai dar 60. Então, eu vou juntar aqui, eu vou dar 40, né? Aí, depois, eu vou colocar pra cá. Pra essas asquinhas aqui. Aqui, eu vou precisar de mais 5, 7, 10, 15, 23, 33. Eita! Eu ligue o sono, galera. Porque eu tô acordado, mano. Até agora. Deixa o like aí, doidão. Pra incentivar a gente. Posso trocar por isso aqui também, mas não vou trocar agora. Eu vou juntar tudo, mano. Não vou deixar pra trocar no último dia, dia 18. Só que lembrando que aqui, tá? Tinha um outro banner que saiu ontem. Ou foi antes de ontem. Que mostrava o quê? Que ia ter um dia que ia ser triplicado, tá? Esse aqui vai ser triplicado. Se você tem um vídeo, você pegar 10, você vai pegar 30, tá? Então, mano. Só aguardar aí que vai dar certinho, tá? Pra você pegar tudo. Beleza? Eu não vou trocar nada agora. Porque, como eu disse, né? Vou juntar tudo. E agora, galera. Eu vou entrar aqui no meu canal aqui do YouTube. Pra ver o outro comentário. E depois eu vou estar mandando aí. Mandando o... A recargazinha. Tá? O meu presentezinho. Foi no dia das crianças. Que era pra ter mandado ontem. Dia 12. Não deu, mas eu vou mandar no decorrer do dia. E se a pessoa entrar em contato comigo. Pelo meu Instagram. Tem que dar no meu Instagram. Me seguir no Instagram. E mandar mensagem aí. Um de vocês dois. Foi nesse vídeo aqui que eu falei. Eu acho que foi nesse fim. Pessoal. A propaganda. Um amigo imaginário. Desperta o melhor nela. Primeiro, eu sou. Ó. Esse aqui foi o vídeo. Deixa eu só ver se foi esse aqui mesmo. Ó. Aqui, os comentários. Os comentários foram movidos. Tá bom. Não, não foi esse aqui não. Os comentários estão aqui. Não foi esse aqui não. Não foi esse vídeo. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Ai, caraca. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Só assim. Opa. Cadê isso? Ixi, troquei de foto. Pera aí. Pera aí que eu tenho que banal. Não é isso aqui. 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 Mateus Pereira, que até foi o primeiro a mandar a rima, tá? Então, ele só entra em contato comigo aqui, ó. Muito boa rima aí. Não vou mandar. Não vou mandar pra tu só te perguntar. Mas quem não vai pegar vocês aqui, o Mateus Pereira. Então, Mateus Pereira, corre no meu Instagram. O link tá aqui no vídeo. Eu só vou inscribir aqui no vídeo. Tem aqui, ó. Meu Instagram. Você vai entrar lá e vai mandar mensagem pra mim, tá, Mateus Pereira? Manda o seu ID lá que eu vou estar mandando aí. A gente vai entrar em contato contigo, beleza? O segundo, cara, eu acho que vai ser esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, não. Não é esse aqui não. Também tem um aqui que tem uma rima bem top. Tá? Bem grande, bem top. Eu achei que ele não expõe. Criança que tu vê, não pode. Ou você vai pra casa aqui, não existe só. Se você mata primeiro ou ganha logo no Red Sox. É esse aqui mesmo, ó. Espectros Animes, tá? Então, Espectros Animes, a gente tem contato. Espectros Animes. E o... Tá, é aqui o primeiro que eu marquei, beleza? Quem não ganhou, galera, não desiste que não, mano. Porque eu tenho pouco de dinheiro, mano. Eu não sou rico, tá? Eu não tô aqui tentando fazer com os vídeosinho bacana aqui pra vocês. Mas em breve, cara, eu vou tá fazendo mais sorteio. Então, se inscreve aí, ativa a notificação, me segue lá no Instagram, acompanha as lives. Cara, eu tô fazendo live todo dia, tá? A partir das 8 horas da noite, às vezes, 6 horas da noite, eu tô fazendo live tanto aqui no canal secundário do YouTube, como nesse canal aqui das lives, tá? Mas todos os meus vídeos eu coloco esse link. Aqui na descrição vai tá o link aí. Só você entrar lá e me seguir nesses dois aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês já tenham conseguido pegar aí os ossinhos verdes, ossinhos do coração, né? Deixa aquele like doidão pra fortalecer. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E eu fui!